Sobe o som Vai levantar, vai levantar, vai levantar a mão Tão pra cima dos cães Vai levantar, vai levantar a mão Vai levantar a mão, vai levantar a mão Vai levantar, vai levantar a mão Sacode fazendo ao vivo a vontade do Gazenholz Joga os dedos pro alto Vai levantar a mão Vai, 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 vai levanta a mão Ao vivo Vai levanta a mão Quem ama baile funk dá um grito Os parceiros da antiga Das antiga, meu parceiro Das antiga, meu parceiro Das antiga, meu parceiro